O acidente ocorreu nesta sexta-feira de manhã, bem na curva perigosa que existe na estrada que liga Poços a Campestrinho. Motorista deste caminhão com placas da cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, Ivanildo Costa Aguiar, contou que o caminhão perdeu o freio e ele não teve como controlar. Bateu no muro de proteção e tombou. Parte da carga de produtos de limpeza se perdeu. Ninguém ficou ferido. Eu vim descendo, não estava em alta velocidade. Em determinado momento ele perdeu o freio e embalou demais. Eu tentei fazer a curva, mas não deu.